William vai finalmente estrear como titular neste domingo, Tantilho se torna talismã reverso e Timão comemora invencibilidade, Thiago Galhardo revela porque não fechou com Corinthians e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, o elenco do Corinthians voltou a treinar nesta sexta-feira, agora sim a sexta-feira, de olho no confronto deste domingo pela abertura do segundo turno do Brasileirão. E bem, na manhã de hoje o atacante Jô, que acabou sendo liberado na quinta-feira por conta da morte de seu sogro, já está de volta e não deve ser um problema para o técnico Silvinho. Enquanto o Meia Addison, que deu início à transição para o campo no penúltimo treino, infelizmente ainda não está 100% e por isso deve aguentar aí mais umas duas semanas até voltar normalmente aos gramados. E é aí que eu fico meio bolado, né fiel? Porque essa lesão, vamos falar assim, veio justo na hora que o moleque estava arrebentando. Tava jogando muito, né? Vinha aí de três gols em quatro jogos e aí do nada vinha um perna de pau e faz aquilo com ele, né? Parecendo até o Mantuan, que também vinha jogando muito, foi convocado pela seleção brasileira de base e quando volta fica um ano parado por conta de lesão, né? Enfim, boa recuperação para ele e vida que segue. Agora, duas boas novidades que a fiel pode ter nesse final de semana, será primeiro a relação do zagueiro Lucas Beleze, promessa de 18 anos que vai mais para cobrir a ausência do Gil, e o atacante William como titular da equipe, já que segundo uma provável escalação do Globesport.com, o Corinthians deve ir mais ou menos assim para campo, com o Tássio, Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos, Gabriel, Juliano e Renato Augusto, William, Jo e Roger Guedes. Pois é, o quarteto aí todo reunido e agora só falta jogar, né? E domingão que não chega logo, hein? A tarde de hoje foi de Corinthians em dose dupla, né? Já que de um lado tivemos o masculino no sub-23 e o feminino no sub-18. Pois bem, dando uma de cavaleiro e começando pelas damas, o Corinthians encarou hoje a Ferroviária, nossas maiores rivais no feminino, pela semifinal do Campeonato Brasileiro, onde as nossas brabinhas saíram atrás no primeiro jogo, perdendo de 1 a 0, e hoje conseguiram achar um 3 a 2 de virada num jogo duríssimo e se classificaram nos pênaltis para a primeira final da equipe na categoria diante do São Paulo. Outro clássico aí, né? Enquanto no profissional nós teremos o Palmeiras, no sub-18 a gente vai enfrentar o São Paulo. Então que venham elas, né? Bom, enquanto isso, no sub-23, comandados por Danilo, ficaram apenas no 2 a 2 diante do Grêmio pelo Brasileirão de Aspirantes e seguem sem vencer na segunda fase, permanecendo em terceiro lugar do Grupo A com 4 empates e, consequentemente, 4 pontos. Pois é, tarde boa para alguns, para outros nem tanto. Maior reforço dessa janela de transferências corintianas, o atacante William chegou no finalzinho do mês passado, mas ainda assim tem tudo para fazer sua estreia neste domingo diante do Atlético Goianiense. E bem, sobre isso, o pai do jogador, o seu Severino, admitiu que a família dele vem vivendo um sonho com essa volta de seu filho ao futebol brasileiro e que ele tem o desejo de ver o William levantando pelo menos um título pelo Corinthians, abre aspas. A gente sempre teve a intenção de vir e ficar pelo menos um ano no clube antes de encerrar a carreira. Agora, quanto maior você é, mais cobrado será. E desde que o William saiu, não ganhou nada no clube. Então, ele tem a responsabilidade aí de ganhar pelo menos um título no Corinthians, fecha aspas. E pois é, seu Severino, tem que ganhar pelo menos um e eu acredito muito nisso, né? Com esse time aí que o Duílio, Roberto de Andrade e Alessandro montaram, com esses quatro reforços, um brasileiro, libertadores ou até Copa do Brasil serão totalmente possíveis no ano que vem. Ainda mais se o seu filho jogar em alto nível, como o senhor promete, né? Tem aí 33 anos, contrato até o final de 2023. E agora, só depende dele jogar um futebol de nível de seleção e voltar a encantar a fiel torcida, certo? Espero que não decepcione, hein? Uma das peças mais importantes no time de Silvinho, e se não a mais no começo de seu trabalho, sem dúvidas era Victor Cantillo. Jogador de 27 anos que tinha literalmente um esquema que jogava em função dele. Devido ao seu ótimo passe longo, capacidade de enxergar o jogo, mas sempre pecava em praticamente todo o resto. Não chutando pro gol, não correndo, marcando bem pouco. E aí, o Silvio colocou o Gabriel e o Rony ou o Vitinho pra fazerem justamente tudo isso, e só potencializarem o colombiano naquilo que ele sabia fazer de melhor. O problema é que com a chegada de Juliano e Renato Augusto, né? Só que mais do Juliano em específico, o meio acabou sendo ofuscado totalmente, e simplesmente perdeu a vaga de um jogo para o outro, né? Da goleada para o Flamengo ao Clássico contra o Santos. E desde então, já soma aí cinco jogos praticamente desaparecidos, não chegando nem a ser cogitado para entrar no segundo tempo. Pois é, e o que é mais engraçado, é que desde que ele foi pro banco e deu lugar ao Juliano no primeiro jogo contra o Santos na Vila, o Corinthians não perdeu mais. De lá pra cá, foram cinco jogos, sendo três vitórias e dois empates. Ou seja, por causa de um jogador, ele viu o Corinthians jogar bem, ficar invicto e passar despercebido por qualquer torcedor hoje em dia. Passando de um cara fundamental no time, pra só mais um gringo qualquer. E é claro, não é porque ele sumiu que também não serve mais. Ainda é um bom jogador pra segundo tempo, pra segurar a bola, mudar o ritmo, enfim. Tá ali pra quando precisar, mas se depender da torcida, eu acho que ele não joga nunca mais. Então, sinceramente, eu fico na torcida pra que as coisas melhorem pra ele, seja no Corinthians ou longe dele, mas fico na torcida sim. O que vocês acham, Fiel? O sumiço do Cantillo foi responsável por esses bons resultados? Ou isso é tudo mera coincidência? Comentem aí. Atualmente no Celta de Vigo da Espanha, o atacante Thiago Galhardo, de 32 anos, já foi um grande desejo antigo do Corinthians. E em entrevista à ESPN, o jogador revelou que sim, foi procurado pelo Timão na época, antes de embarcar para a Espanha, mas comparando as propostas que ele tinha em mãos, preferiu se transferir à Europa. Abre aspas. Todos sabem que as negociações são difíceis de acontecer. Há três lados, o clube interessado, jogador e o clube com os direitos. Quando é bom só pra uma ou duas das partes, acaba não se concretizando. Quando viu o negócio do Palmeiras, não teve nada de concreto. Depois de concreto mesmo, teve o Corinthians. Também era uma vontade minha sair pela valorização, mas eu ainda desejo jogar em São Paulo. Fecha aspas. Cabei assaltar até que, recentemente, Jorge Nicola revelou que o presidente do Ilho Monteiro até tentou a contratação do meio atacante em duas oportunidades. A primeira, numa troca por empréstimo pelo Bruno Mendes, onde ele acabou indo de graça depois. E a outra, quando ele não vivia uma boa fase no Inter, e ao que parece, só não veio mesmo, por causa daquele cartão amarelo que ele tomou no banco, que fez ele completar ali sete jogos no Brasileirão, sendo impossibilitado de atuar em outra equipe nesta edição. Então, não sei se foi bem, salivramento ou azar nosso, mas fato é que se ele tivesse vindo na época, dificilmente a gente teria contratado esses quatro reforços de peso e estaria onde a gente está hoje. Ou seja, foi até bom que ele não veio mesmo, né? O que vocês acham, Fiel? Ele teria espaço nesse time aí? Comentem aí. Por hoje é só, Fiel, mas fiquem ligados. Amanhã estaremos aqui novamente, trazendo mais informações do nosso timão, diretamente pra vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho